Tudo bem, Maria Lúcia? Tudo bem, Milton. Prazer em estar aqui com vocês. Bom dia a toda a equipe. Prazer é sempre nosso. Maria Lúcia, então, vamos começar. O Eder já queria perguntar logo de cara, não é o Eder? Eu queria sim, porque cada semana que a senhora vem aqui, eu me sinto muito confuso. Um dia nós debatemos exaustivamente reforma tributária. No outro dia, reforma administrativa. Essa semana a gente, assim, me parece, me dá a sensação, não sei se por desinformação minha, que o governo está completamente desorientado. Ele não sabe pra onde ir. Agora tem Bolsa Família novo, não tem mais Bolsa Família rebatizada. Faz, desfaz, refaz, enfim. Qual é a consequência disso real no dia a dia da economia, doutora Maria Lúcia? Eu acho que tanto sobressalto, tanta incerteza, deve ter algum tipo de consequência, de impacto muito negativo, né? É, Vélia, você tem toda razão, né? Esse disparate mostra exatamente que não tem um projeto claro. Um projeto que qualquer governo que se preze deveria ter um projeto para a sociedade, um projeto de desenvolvimento socioeconômico, um projeto especialmente diante desse quadro aí de pandemia, em que a vida das pessoas está em risco, já são mais de 130 mil mortos e fora o alastramento, não é, da doença ainda. Então, essa ausência de projeto, ela aparece, primeiro, com a extinção do Ministério do Planejamento, né? extinguiram o Ministério do Planejamento. E qual que é o projeto? O que a gente, espremendo essas medidas, o que é que fica muito claro? Diante da ausência do projeto, quem está mandando aqui? Os grandes interesses. E isso está presente, tanto na pífia reforma tributária, que nem pode ser chamada de reforma, né? Porque só faz uma espécie de simplificação nos tributos indiretos, que recaem sobre os mais pobres, e não enfrenta a reforma necessária. Inclusive, está lá, na emenda substitutiva apresentada à emenda constitucional 45. Essa emenda substitutiva foi assinada pelos líderes de vários partidos políticos, e nem esses partidos estão vindo a público falar dessa proposta de reforma tributária. Mas o que está agora na pauta maior é a reforma administrativa. E, nesse ponto, Véleire, eu queria contribuir para o debate aqui, porque o espaço para fazer uma discussão séria sobre reforma administrativa na grande mídia não existe. Então, eu parabenizo aqui o TV Democracia por possibilitar esse debate, porque não se trata de uma reforma administrativa que resolveria os problemas que, claro, existem no serviço público visando o quê? Visando prestar um serviço melhor para a população, porque reforma é para isso. Ninguém faz uma reforma para destruir o que já existe. A gente procura fazer uma reforma para melhorar o que já existe. E o que está por trás dessa reforma administrativa a gente não está lendo na grande mídia. Eu queria fazer uma denúncia aqui que o que está por trás dessa reforma administrativa é uma mudança ideológica no papel do Estado, abrindo mais espaço ainda para o setor privado, até mesmo naquelas áreas de monopólio estatal, que é a área da energia nuclear, a questão lá de Itaipu, que envolve, inclusive, acordo internacional, a questão do petróleo e várias outras coisas. O que eu queria chamar a atenção aqui? Olha, em primeiro lugar, depois eu quero entrar na questão dos dados, viu? Tá, claro, com certeza. Os dados que o governo coloca para essa reforma, gente, o governo está mentindo. Ele está distorcendo os dados que estão sendo apresentados à população. Eu vou entrar aqui depois num gráfico que está no PowerPoint oficial do governo. Mas, primeiro, eu queria falar dessa questão ideológica. Porque o que o governo está fazendo é falar de despetização. Um deputado aí apresentou um projeto de lei para desesquerdização. Olha que palhaçada. E o que eles estão fazendo, na verdade? Estão fazendo uma privatização do Estado de forma ampla, geral e restrita. Isso é que é grave. Então, onde é que está isso? Eu queria chamar a atenção. Lá no artigo 37, eu vou abrir aqui a proposta, porque o artigo, o que é o artigo 37 da Constituição? É o artigo que fala da administração pública. É o eixo central da administração pública. O que ele diz? A administração pública, de todos os poderes, de todas as esferas, federal, estadual e distrital, municipal, obedecerá aos princípios. Já estava lá na Constituição. O princípio da legalidade, da impessoalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade. Então, isso já estava na Constituição. O que que incluíram? Transparência, que já estava em publicidade. Publicidade é a transparência. Então, já está. Inovação, como se precisasse incluir o princípio da inovação na Constituição. É claro, a inovação já está presente todos os dias. Mas colocaram, está bom. Responsabilidade, que já estava em legalidade. Legalidade e impessoalidade. Legalidade e impessoalidade. Já está. Responsabilidade já estava lá. Unidade também já estava lá. Por quê? O que que seria não agir com unidade? Seria o esfacelamento do Estado? Isso fere o princípio da legalidade. Então, também já está. Coordenação idem. Quando fala também da própria legalidade, coordenação, boa governança, óbvio, eficiência já estava antes. O que incluíram todas essas coisas aí, que já estavam antes, para incluir o quê? Subsidiariedade. Esse é o foco da chamada reforma administrativa, que não é uma reforma administrativa. É uma mudança ideológica do papel do Estado. O que que é subsidiariedade? O Estado vai agir onde a iniciativa privada não puder agir. Vejam isso. Vejam isso. Olha a que que está sendo reduzido o papel do Estado. E o que mais? Isso aí está coordenado com a mudança que estão fazendo no artigo 173. Deixa eu chegar aqui, porque não dá para guardar de cor essas coisas. Deixa eu chegar aqui no artigo 173. O artigo 173 da Constituição, gente, ele é importantíssimo. O que que dizia, o que que diz hoje o artigo 173? Ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica do Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. E aí tem ali os casos das empresas de economia mista, tem aquelas questões do monopólio estatal, da nossa segurança. O que que traz aqui a novidade para esse artigo 173? É vedado ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado, que beneficiem agentes privados, empresas públicas, sociedade de economia, ou que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência. Vejam bem, o Estado fica ali, então, restrito a atividades onde a iniciativa privada não puder atuar. Isso aqui é gravíssimo, isso aqui eu não estou vendo ninguém falar, tá? dessa mudança aqui na própria, no papel, não é? No papel do Estado. E aí eu queria dar um exemplo bem atual nessa mudança ideológica aí. Essa mudança ideológica é de quem acredita que o mercado é capaz de dar a resposta que a sociedade precisa. E que o Estado deve ficar à margem, o Estado só deve atuar ali onde a iniciativa privada não puder assumir. Eu pergunto a vocês, o que que aconteceu agora em plena pandemia, na maior crise sanitária da humanidade até agora? Qual resposta o mercado deu? Aqui no Brasil, se não fosse o SUS, o que que teria? Quantas centenas de mortes não seríamos? E olha que o SUS vem sendo sucateado aí, terrivelmente, não é? Principalmente depois da vigência da emenda do teto de gasto, aquele piso mínimo virou teto. Antes era daqui para cima, isso aqui é o mínimo. A partir da emenda do teto é daqui para baixo, né? Então, até no exterior, gente, Estados Unidos, Europa, a pandemia trouxe um ensinamento de que não podemos abrir mão da estrutura de Estado. E essa estrutura de Estado se dá através das carreiras. O Estado não é uma coisa, Tere. O Estado existe, ele é sustentado pelas carreiras que atuam, os servidores públicos. Por quê? Os governantes mudam. Os governantes entram e saem, tem um tempo curto. E o que que garante a estrutura do Estado? Justamente as carreiras que essa reforma aí está acabando também. Então, é preciso compreender esse ataque aos servidores públicos dentro dessa nova ideologia que eu falei primeiro. Dentro dessa nova ideologia de privatização total e terceirização da mão de obra. Isso ficou muito claro num post recente que o próprio Bolsonaro falou que se ele fosse prefeito, dia 1º de janeiro do ano que vem, demitiria todo mundo e colocaria os dele. Isso mostra que é uma falta de compreensão completa em relação ao que é uma estrutura de Estado. Quem faz parte de carreira foi selecionado através de concurso, já tem uma experiência de trabalho, tem um compromisso ali, e aí tem várias falácias em relação a servidor público, o gasto, né, que em seguida eu quero mostrar os dados. Mas deixa eu beber uma água e deixar vocês comentarem o que eu falei. Enquanto a senhora bebe água aí, eu, assim, particularmente eu tô, eu nunca tinha visto ninguém abordar dessa forma. Subsidiariamente, é obviamente que é praticamente uma imposição para privatizar. E não se restringe aí a questões de setores estratégicos, como Petrobras, usina nuclear, mas também, principalmente, saúde e educação. Não, porque se subsidiariamente o Estado vai atuar, quer dizer, fica muito claro o seguinte, o Estado só vai poder atuar onde dá prejuízo, porque onde dá lucro, a prioridade será do setor privado. E não precisa nem falar que educação, ensino superior, principalmente, e saúde, assistência médica, enfim, não precisa nem dizer o quanto isso é lucrativo, né? Perfeito, velha. E isso tá conectado com outro artigo dessa reforma ideológica, eu vou parar de falar reforma administrativa, viu? É reforma ideológica do Estado. Essa reforma ideológica do Estado tem um artigo lá no projeto, na PEC, artigo 84, que dá poderes para o presidente, poderes imperiais. de extinguir órgãos por decreto. Então, você mencionou as universidades? Ele pode extinguir a universidade pública por um decreto, sem ter que passar pelo Congresso, sem ter que passar por crivo social ou político algum. e você falou muito bem a questão das universidades, aparentemente, dão prejuízo. Agora, que ensinamento que nós tivemos agora na pandemia? De novo, de onde vieram as pesquisas? que inclusive pesquisadores brasileiros estão sendo convidados para ir para fora, porque aqui o orçamento da ciência e tecnologia está sendo praticamente zerado. E nas universidades também está havendo uma redução. esse ano de 2020, a redução foi de 18,2%. 18,2%. Quase um quinto da velha. Então, eles não podem acabar com aquela estrutura da grade curricular. onde é que corta? Nas pesquisas. Eles veem a educação como gasto e não investimento, né? Aí corta gasto. Corta gasto. Você está entendendo? É isso aí, eu vejo isso como ideologia. Isso é uma ideologia. Entendeu? Porque a questão do gasto, então. Vamos lá. Eu não sei se eu consigo mandar uma imagem para vocês. Eu consigo. Tem o telefone da André, doutora? Ela que estava falando com a senhora, né? Pode mandar para a André. Manda para ela que ela coloca na tela. São aqueles dados que a senhora vai mostrar aí agora, né? Que são... A senhora disse que são dados mentirosos para justificar a reforma. Exatamente. Tá. Eu quero mandar aqui o gráfico que o governo fez e que a gente colocou... Ainda não está na última versão caprichada, não, porque é muito volume de coisa. Mas eu vou mandar a versão que a gente já conseguiu fazer. Depois a gente capricha no desenho. O importante é a informação. O governo soltou um powerpoint em que ele coloca... Pronto. Enviei o gráfico para o zap da André Haddad. Primeiro que o governo fala que apresenta um gráfico que ele omite os gastos com a dívida. Então, ele usa só as despesas primárias, tá? E dessas despesas primárias, ele fala que 93% é despesa obrigatória. Ora, já é uma distorção, tá? Ele tem que colocar todos os dados para mostrar... Vou mostrar o gráfico aqui enquanto a André coloca o outro. Ele tem que colocar, honestamente, esse gráfico aqui que pega o gasto com a dívida. Esse amarelo aqui, ó. É o gasto com juros e amortizações da dívida. No powerpoint do governo para essa reforma ideológica, PEC 32, ele omite esse gasto... Isso aí some. Some. E ele... E ele... E ele... Qual o percentual e qual o valor nessa pizza aí? Quase 40%. 40%. 40%, 38,27% em 2019. Valor efetivamente pago. Gasto com a dívida. Com a dívida. É que para eles há de pagar a dívida e investimento, porque são eles que estão ganhando. É. Eles colocam isso, assim, totalmente à parte, entendeu? Então, aí já começa a desonestidade. Não é para com a população, porque eles fazem aquele powerpoint para convencer a população de que os gastos públicos estão amarrados em despesas obrigatórias. Por quê? Aqui, esse verde aqui que vocês estão vendo é o gasto com previdência. É uma despesa obrigatória com os aposentados do país. Os gastos com saúde, com educação, são despesas obrigatórias não necessariamente com servidores públicos. Por exemplo, o gasto com previdência aqui não é com servidores públicos, não é com toda a população, inclusive serviço público, mas é com toda a população do país. Mas é a maquiagem. É uma distorção, velho. Eles fazem uma distorção para julgar a opinião pública contra o servidor. Então, eles falam que o Estado está amarrado, tem só 6%. Não! Tem 6% mais 40%. Porque pagar a dívida é uma opção política. É uma opção política destinar a maior parte do orçamento prioritariamente para o rentismo. Então, esse é um ponto. O outro, eu não sei se a Andréia já conseguiu colocar... Já está colocando. Ah, está colocando. Ótimo. Então, um outro ponto. Olha aí, vai. Vai estar no ar. É esse aí? É esse, gente. Primeira mão para o Tertulha, hein? Opa! Ainda é minuta. Depois a gente vai melhorar a apresentação, mas já dá para vocês entenderem. Tudo que está nesse gráfico aí, exceto o que está em cor verde, é a apresentação do governo, tá? Vocês estão vendo o selinho lá em cima? Brasil, tá, tá, tá? É um gráfico oficial que o governo está apresentando. O que está em cor verde fomos nós da Auditoria Cidadã que escrevemos. Então, o que o governo está dizendo para o público com esse gráfico aí? Ele quer mostrar que a evolução das despesas com o pessoal cresceram, tá? Cresceram 145% em 12 anos. Mentira! Mentira! Como é que o governo está fazendo isso? Primeiro, ele está pegando gastos nominais, tá? Ele está pegando o que foi gasto em cada ano sem considerar que houve inflação. Então, ele tem que pegar os dados atualizados pelo IPCA. O que acontece quando a gente pega os dados atualizados pelo IPCA? É essa reta verde aí em cima do gráfico. Mostra aí de novo, olha. Vocês estão vendo as barrinhas azuis que o governo colocou? Olhem a reta verde que a gente desenhou. Queda de 4,54% para 4,34%. Em relação ao PIB, o que gastávamos em 2008 representava 4,54% do PIB. Em 2019, chega a 4,34% do PIB. Houve uma queda. E tem mais um detalhe, hein? Na conta que o governo colocou aí, ele colocou só pessoal civil ativo, tá? No nosso dado, nós colocamos ativo, aposentado, pensionista e encargos. Quer dizer, pegamos todo o gasto com o pessoal porque é assim que está lá na fonte que o governo divulga para a gente. Está tudo junto lá. Está ativo, aposentado, pensionista e encargos. Então, vejam bem, da esfera federal, mesmo considerando todo esse gasto, ativo, aposentado, pensionista e encargos, encargos, houve queda. Então, veja como os dados apresentados pelo governo estão sendo manipulados para julgar a opinião pública contra o servidor público dizendo que tem que cortar. Estou vendo a pergunta aqui do Fábio Camargo. Quanto é gasto com juros e amortização? Eu pedi para atualizar também pelo IPCA o gráfico. Deixe-me ver aqui se já me mandaram aqui para eu levar para vocês. Pronto. Vou enviar aqui para o Zap da Andréia. Está prontinho aqui. Estou te falando, primeira mão. estamos ainda fazendo estudo, gente, porque essa PEC é gigante e tem várias coisas que a gente tem que aprofundar para não... para não falar errado. Enviei para responder aí a pergunta que ofereceu aqui para mim. quanto que foi o gasto com juros e amortizações? Vocês vão ver onde é que está o rombo das contas públicas. Não está com servidores públicos. O rombo está e sempre esteve nos gastos com a chamada dívida pública, que não tem servido para investimentos no país. Porque se a gente tivesse dívida, mas tivesse investimentos, nós estaríamos batendo palmas para essa dívida. Porque aí teria contrapartida para a sociedade que está pagando a conta. Até o Tribunal de Contas da União já declarou que a dívida não tem servido para investimentos no país. Essa dívida tem sido resultado de mecanismos financeiros. Aliás, tem um artigo novo, está na página da Auditoria Cidadã em destaque para que tem servido a dívida pública no Brasil. Em que a gente detalhe esses mecanismos, muitos deles inconstitucionais. Olha, eu já mandei outro gráfico para a Andréia. Pode botar. Acho que está pronto lá. Olha aí. Vocês estão vendo o gasto vermelho lá embaixo? Quase uma reta horizontal. Um leve, um leve aumento. Não chega nem a ser uma rampinha. É praticamente uma reta horizontal. É o gasto com o pessoal, gente. Olha a abrangência desse gráfico aí. desde 2000 a 2019. 20 anos. Despesa e encargo, né? Exatamente. Ativo, aposentado, pensionista e encargos. Esfera federal. E o gasto com a dívida também que está aí, essa reta azul lá em cima, também é federal. Pessoal, onde é que está o gasto delinquente que tem que ser cortado? Olha lá quantos períodos de alta. Aí estão, esses períodos, são os períodos de alta taxa de juros, né? Como a gente vê aí, uma alta absurda em 2014, foi quando o Banco Central produziu a crise. Está vendo aqui? Em 2014, a maior alta aí. E também lá no tempo de Fernando Henrique. 2004. Em 2001, 2000, depois, 2002, ainda no Fernando Henrique. 2005. 2004, o primeiro ano lá do governo Lula. 2003, 2004. Quando o Palocci, né? 2003, aliás, o Palocci se orgulhou de ter feito o maior pagamento da dívida. Por quê? Você se lembra quando o Lula era candidato que o juro foi parar nas alturas? O pessoal até chamou de lulômetro a alta do juro. Por que aquilo, o lulômetro? O mercado atribuiu o risco ao governo Lula, que estava subindo nas pesquisas, de que o Lula iria enfrentar o sistema da dívida, iria fazer auditoria, porque chegou a constar do governo, chegou a constar do programa do PT em 2002, a auditoria da dívida. Então, o mercado subiu o juro e imputou um risco absurdo. O que aconteceu? E reduziu o período dos títulos. No primeiro ano, em 2003, o ministro Palocci, em vez de recalcular aquele risco, porque não houve enfrentamento algum ao sistema da dívida, Então, o que teria que ter sido feito? Olha aqui, vocês imputaram um risco inadequado, porque não vamos suspender o pagamento e fazer a auditoria da dívida. Não. O que o Palocci fez? Pagou tudo e ainda declarou. Estamos comprando a confiança do mercado, como se o mercado merecesse qualquer compra de confiança. O próprio mercado não merece confiança alguma. Então, o mercado são poucos dealers. Isso não é mercado. Isso é uma falácia para exatamente manter o sigilo dos dados. A gente não sabe quem são os detentores dos títulos, sigilo total. E está o problema das contas públicas. Por isso que a gente briga por uma auditoria dessa dívida, uma dívida que está sendo gerada por mecanismos, muitas vezes ilegais, inconstitucionais, remunerando sobra de caixa dos bancos. É aí que está o rombo das contas públicas. Três trilhões em dez anos. Três trilhões. É aí que está o problema. Doutora Maria Lúcia, eu estou muito impressionado com esses dados, esses gráficos, porque visualmente eles impactam demais. Eu queria saber da senhora lá na Auditoria Cidadã com quem se está fazendo interlocução junto ao Congresso para exibir, mostrar e discutir, detalhar esses números. A senhora poderia dizer com quem você está entrando em contato, falando, reunindo, enfim? Olha, por enquanto, nós estamos... Esse gráfico, por exemplo, que eu acabei de mandar, acabou de concluir. É, você acabou de concluir, você falou. Obrigado pelo prestígio aí. A gente está muito... Nós estamos preparando um documento, porque esse documento, nós vamos fazer um questionamento, enviar esse documento, tanto para as autoridades, como para o Congresso, essa vai ser, inclusive, uma ação dentro da campanha, é hora de virar o jogo, que a TV Democracia, inclusive, é uma das apoiadoras. Por quê? Nós queremos que essa campanha, ela tenha concretude em ações... Ações... Me repetindo aqui em ações concretas. Tem ações efetivas, para não me repetir. Então, a ação que está sendo finalizada, finalmente, essa semana, porque dependeu do ok de cada uma das apoiadoras, os textos foram construídos pelas próprias empresas que estão sendo privatizadas, então, demorou um pouco para construir. É o questionamento ao ministro Guedes sobre as privatizações. O que está realmente por trás? Porque, de novo, é muita mentira que está sendo julgada na população, de que precisa de eficiência, precisa disso. Não, não é isso. É entrega de patrimônio público, estratégico, lucrativo. Os passivos estão sendo assumidos como dívida pública, então, a dívida não vai diminuir, a dívida vai aumentar de novo. E mais uma série de coisas. Então, nós estamos fazendo esse questionamento essa semana e estamos elaborando com esses estudos aqui, com esse questionamento dessa ideologia e vários outros, nós estamos preparando um documento para fazer exatamente essa interlocução que você colocou. Não somente a Auditoria Estadana, mas em conjunto, com todas as entidades. porque esse debate tem que subir de nível. Ontem, nós vimos senadora fazendo discurso sobre férias de mais de 30 dias. Gente, onde é que existe isso? É provavelmente judiciário e ministério público. Olha, então, não é uma coisa... E não estão mexendo com juízes e... É, não dá de cima, ninguém mexe. Entendeu? Então, é um discurso... Chega a ser uma coisa, assim, doentia de falar de uma coisa, claro, que é absurda, que seria escandaloso. Mas não é esse o ponto. Entendeu? Fica uma coisa, assim, patológica. Porque, nesses casos, doutora Maria Lúcia, é muito mais fácil discutir a alegoria do que aprofundar a discussão. Até mesmo, com todo o respeito aos mandatos, à legitimidade deles e seus eleitores, o parlamento é muito preguiçoso, né? Ele não estuda nada, assim, aprofundadamente, até porque não tem, digamos, poucas estruturas no parlamento que tem qualidade e capacidade técnica para ler no nível que a senhora lê. Nenhum deputado tem essa assessoria com essa competência. Talvez as consultorias macro de Câmara e Senado, mas também segue ali a orientação do presidente das duas casas e não precisam enxergar isso tudo, que a senhora, obviamente, repõe aí e que nos deixa muito satisfeitos. Doutora Maria Lúcia, antes da gente terminar, duas palavrinhas sobre o fim do Reino da Brasil e a redução para 300 reais do auxílio emergencial. Olha, o auxílio emergencial já começou errado, né? Com 600, ele teria que ter sido no mínimo de um salário mínimo, porque existe um salário mínimo no Brasil que é parâmetro para os benefícios, inclusive, não é? Esse ataque vem sendo tentado, foi tentado na reforma da Previdência quando o Guedes quis reduzir o benefício de prestação continuada para meio salário mínimo, vocês devem se lembrar. Agora, com a pandemia, conseguiram, porque o Congresso acabou aprovando em 600, o governo apresentou 200 reais, o Congresso aprovou 600, na minha opinião, errado, tinha que ter aprovado um salário mínimo, no mínimo, porque se tem um mínimo no país, qual é o significado da palavra mínimo, gente? Mínimo é mínimo, não pode ter nada abaixo do mínimo, né? Então, já foi errado, em 600. Qual é a lógica para reduzir para 300? não tem dinheiro? Ora, mas tem dinheiro para pagar 3 trilhões para remunerar a sobra de caixa dos bancos? Não, dinheiro tem. A questão é que tem tanta questão envolvida nessa assistência, ela escancarou a miséria do Brasil. Foram 100 milhões de pessoas que pleitearam o auxílio emergencial, 100 milhões, quase metade da população brasileira. E isso aí escancarou a miséria no Brasil, escancarou a desigualdade social, porque ao mesmo tempo foram anunciados os novos bilionários na Forbes. Então, nós estamos numa esquizofrenia financeira no Brasil, um projeto de extermínio populacional, a gente vê isso com descaso no tratamento da pandemia, e agora com essa redução do auxílio emergencial, que desde o início teria que ter sido um salário mínimo. Não cola o discurso de que não tem dinheiro, tem. Se não tivesse, teriam que interromper a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Só esse ano, em cinco meses, deram 63 bilhões e meio para cobrir a variação do dólar. Quer dizer, para isso não falta dinheiro? 63 bilhões e meio foi mais do que eu custo mensal do auxílio emergencial de R$600,00. Pouquinho mais. Prioridades, gente? Um trilhão para banco gerar crédito que não houve, enfim, 24 horas, enfim, isso é muito claro. e outra coisa, a compra de papel podre de bancos, que está lá na emenda 106, quando você falou das assessorias parlamentares, que o Congresso aprovou essa ação, agora está lá no Supremo, porque na pressa de votar, o texto aprovado na Câmara ficou diferente do texto que havia sido aprovado no Senado, tem lá a ação direta de inconstitucionalidade 6417, estava na mão do Fux, o Fux agora é presidente, agora está na mão do Dias Toffoli, nós estamos até fazendo uma campanha para que as pessoas enviem carta aos ministros, dizendo, não aceitamos esse golpe de trilhões, porque esse aí é para custar trilhões, então, gente, olha, tem que abrir esse debate mesmo, tem que aprofundar, e tem que questionar as autoridades de todos os poderes, porque o que estão fazendo com o Brasil? entregar um patrimônio, uma xepa, uma xepa, vergonhada, aí é a boiada, boiada passando, patrimônio todo, estratégico e lucrativo, acabando com a estrutura do Estado, abrindo para privatizar tudo, inclusive todos os serviços públicos, destruir órgãos, universidades, podem com uma canetada, extinguir a Fiocruz, extinguir as universidades, extinguir o Ibama, extinguir o que quiser, com uma caneta, sem passar por crivo político ou social algum, não é? Não dá, é hora de virar esse jogo, não aceitamos isso, estamos aí articulando a sociedade para essa campanha que só está crescendo, a cada dia são novos apoiadores, novas ideias de iniciativas, porque não vamos aceitar a destruição do nosso país desse jeito, né? É isso. Bom, nós vamos, então, agradecendo a professora Maria Lúcia Fatorelli, e relembrando, então, que a TV Democracia é parte ativa nesta divulgação do vamos virar o jogo, está realmente na hora, né, pessoal? Bom, então, muito obrigado professora Fatorelli e até uma próxima, muito obrigado pelos dados que a senhora trouxe, pela denúncia exclusiva, pela exclusividade, foi muito bom, eu estou pessoalmente muito impressionado, essa denúncia, olha, é de perder a fome, não, não, mas tem que fazer o contrário, queria ter que arregaçar, amarrar o apetite para comer, exatamente, é isso aí, tá? Perfeito, muito obrigado, então. Tchau, Maria Lúcia, obrigado. Obrigada. Gratidão enorme a você, e assim que o estudo estiver pronto, vamos pedir para vocês também divulgarem o estudo completo, porque tem muito mais que eu respondi. Já está marcado. Está marcado, um programa inteiro só para ele. Combinado, gente, gratidão enorme, um forte abraço aos ouvintes, tenham o like aí, fortaleçam essa iniciativa aí de mídia verdadeira, né, que não, não, que abre espaço para o outro lado falar. Gratidão. Obrigada, Maria Lúcia. Obrigado, Maria Lúcia.